A palavra de luz do deputado é de um mês, anteriormente chamado, em seguida, em seguida, em seguida, Benito da Silva. Senhor presidente, meus colegas parlamentares, uso a tribuna nesta oportunidade para falar da situação dos suinicultores em Santa Catarina, onde temos uma das maiores produções do país e exportamos a carne suína e, neste momento, estamos vivendo um momento de crise. E é importante que o governo federal, através do Ministério da Agricultura, dê uma atenção especial, participei de uma reunião, na última segunda-feira, no município de Sombrio, onde foram citados os problemas dos plantadores de bananas, os executores, os plantadores de arroz e também os suinicultores. Peço que leve ao conhecimento, nós todos faremos esse trabalho, para que dê uma atenção especial, sou pena de se transformar isso em desmotivação e será ruim para o país. Muito obrigado.